E olha só, por falar em harmonização, né? A Harmonização Brasil, ela tem um voucher no valor de 500 reais pra você ficar mais bonito ou mais bonita. É isso mesmo. E esse vale de 500 reais, a gente faz o sorteio aqui no TVC agora. Vale um desconto para qualquer procedimento de harmonização. Para participar é muito fácil, gente. Olha o telefone aqui, ó. Aqui, aqui, Senhor. 998-78-8106. 998-78-8106. Manda mensagem. Harmoniza eu. Isso. Aí eles vão te responder com o link pra você preencher esse link e aí já está concorrendo a 500 reais. Já pensou? Você dando aquele trato, ficando bonitão, ficando bonitona? E hoje nós já temos um sorteado. Vamos ver, então, quem é o premiado no computador da harmonização. Processando! A Emídia Martins Bertoldo do Jardim Carandá. Emídia, você acaba de ganhar um vale de 500 reais na Harmonização Brasil. O pessoal vai entrar em contato contigo aí pra você saber certinho como retirar aí este voucher no valor de 500 reais. Boa sorte, tá, Emídia? Ó, depois você manda o resultado aqui pra gente que quer ver como que você ficou aí. Bonitão, bonitona, bonitona, bonitona.